Será que você consegue adivinhar o jogo só pela capa? Parte 3 No primeiro vídeo da série eu acertei, no segundo eu errei, então tá um a um e eu vou tentar desempatar aqui Manos, eu não faço ideia de qual é esse jogo, mas eu sei que tem um ovo aqui Tenho certeza que é algum jogo de plataforma muito aleatório, não sei, eu vou responder galinha alguma coisa aqui Caraca, Ultimate Chicken Horse, será que é esse? Vamos ver Manos, parece ser alguma coisa de Pac-Man, mas é um Pac-Man ó galera, tem a mãozinha do Pac-Man e um vestidinho Ah, é, eu sei, eu acho que é Miss Pac-Man Pac-Man World 1 Mano, eu vou chutar pra aparecer outra coisa, aqui não é possível Não, vou tentar por uma parada aqui, aleatória, Yellow, Pokémon Yellow, só pra aparecer mais Manos, é, é, mas aí é muita trollagem, guys Que jogo é esse, velho? Bloque! Mano, eu nunca vi esse jogo na minha vida, tal como o vídeo da semana passada, mano Chega gente, cansei de brincar disso, só vem um jogo muito aleatório Chega, 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 chega